Doutor, podemos entrar para ver a Lily? Claro, senhora. Obrigada. Espera aí. Você e eu temos que conversar. Não me dirije a palavra. Miserável. Você mentiu. A filha que Adriana e eu tivemos não morreu ao nascer. O bebê da Adriana já nasceu. Não se atreva a fazer nenhum mal para ele, porque senão eu... Esse bastardo não significa nada para mim. Goste ou não é o seu neto. Em todo caso, seria o neto de segunda. Em breve, você vai pagar por todo o mal que fez. Doutor Carvalho, doutor Carvalho, por favor comparecer a ele. Não se anime, Balvaneira. Ainda vamos nos ver. Eu tenho muitas coisas para te dizer. Como por exemplo... Que você é um lixo de homem. Bendito seja Deus que escutou as nossas preces. Você está aqui, Lily, com a gente, filho. É assim que deve ser. José Ângelo, agora que sua filha está bem, deveria comer alguma coisa. Desde ontem, que você está sem comer. Pois é, sogra. Mas quem ia pensar em comer se a vida da minha filha estava por um fio, não é? Liliana. O seu pai te adora. Sim, vovó. Eu sei. Minha neta adorável. Ai, vovozinho. A mais querida. Sabia que iria resistir porque você é uma jovenzinha forte. Uma verdadeira Balvaneira. Aguiar, vovô. Sou uma Aguiar Balvaneira. É isso que eu sou. Eu sei. É isso que eu sou. É isso que eu sou. Tchau, tchau.